Olá pessoal, o assunto de hoje são as flores de orquídeas. Existe uma infinidade de subespécies de orquídeas, cada uma com seu formato, cor, cheiro e flores diferentes e únicas. Uma forma de diferenciar as orquídeas é pela variação nas estruturas de suas flores. Algumas possuem apenas uma ou poucas flores, enquanto outras possuem várias flores. As flores das orquídeas têm dois espirais de elementos estéreis. A espiral exterior, que tem três sépalas, e a espiral interior, que tem três pétalas. Normalmente as sépalas formam um triângulo. O caule da flor pode ser dividido em três tipos, basal, apical ou axilar. As flores de orquídeas que possuem um número anormal de pétalas são chamadas de pelóricas. Essa é uma característica genética influenciada pelo ambiente, mas só aparece aleatoriamente. As flores da orquídea duram mais quando ela está bem alimentada, regada e com a quantidade certa de luz. É importante não deixar a planta exposta ao sol, pois isso pode queimá-la. Na hora de regar a orquídea, evite ao máximo molhar as flores. Deixar as folhas e flores molhadas por muito tempo pode gerar o apodrecimento ou causar uma doença. A floração, na maioria delas, ocorre apenas uma vez no ano, e durante os outros meses a orquídea entra em descanso e preparação para a próxima. Contudo, se após a última flor cair, a orquídea manter a haste floral ativa, significa que uma segunda floração pode acontecer. Nesse caso, novas ramificações vão nascer a partir das gemas na haste e elas produzirão uma nova floração. As flores das orquídeas são lindas e merecem cuidado especial. Por isso, vale a pena conhecer mais dicas de como cultivá-las. Aprenda como cuidar de orquídeas com o professor Alberto e descubra os segredos das orquídeas de exposição.